Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai entupar o infeliz e te dar uma porrada por trás! Tá bom, menos pior, caiu na passarela, né? Ah, pelo amor de Deus! Pô, jogo, quando é pra rolar, não rola, merda! Ah, não, cara, não era o musgo! Não! Pô, não era o musgo, cara! Putz grilo! Eu tomei o musgo! Vai embora, maluco! Vai embora! Abate no cara, merda! Ah, tá de sacanagem, porra! Ah, tá de sacanagem! Ah, tá de sacanagem! Ah, tá de sacanagem!